Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma florzinha de EVA, uma rosa super lindinha, gente, e super fácil de fazer. Pra você fazer essa rosa, você só vai precisar de EVA, é claro, de uma tesoura pra cortar o EVA, de cola quente ou cola pra EVA, o que você preferir, e de uma chapinha de cabelo. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, me ajuda muito, tanto no crescimento do canal, quanto pra mim saber qual tipo de vídeo que vocês estão gostando mais, combinado? E se você chegou agora aqui no canal e não conhecia, já aproveita e se inscreve, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Então é isso, vamos lá começar o passo a passo da florzinha. A gente vai começar recortando as pétalas de EVA, tá bom? Eu recortei um retângulo de 3cm por 2,5cm, dobrei no meio e arredondei um dos cantos assim. E essa é a pétala. A gente vai precisar de 13 pétalas para cada flor que a gente for fazer, tá bom? Eu separei aqui duas cores, e aí a gente vai botar assim a chapinha na pontinha, levemente, e enrolar pra trás 12 pétalas. Uma a gente vai deixar retinha, e as outras 12 a gente vai enrolar. E aí eu fiz aqui com as duas cores, porque eu vou fazer duas rosinhas, tá bom? E aí a gente vai separar aquela pétala que tá retinha, que não está dobradinha, e vamos enrolar ela dessa forma. É só enrolar ela bem e colar com cola quente, ou com cola de EVA, o que você preferir. Eu estou usando cola quente. Aí segura bem pra ela colar, aperta bem, pra colinha secar. E aí vamos começar agora colocando as outras pétalas. Essa pétala do meio que eu enrolei, ficou com um pouquinho de sobra de cola, mas não tem problema, que a gente vai colar outra pétala bem aqui nessa emenda. Ó, só colar assim. Posiciona bem certinho. E aí a gente vira, e aqui do outro lado, onde tá a outra emenda, a gente vai passar mais cola e vai colar a próxima pétala. Sempre com essa parte dobradinha pra fora, tá gente? Aí segura bem pra cola secar. E aí eu vou passar agora nessa emenda aqui do ladinho, na escola, e colocar a próxima pétala. É praticamente isso que a gente vai fazer ao redor da flor, sempre colando as pétalas nas emendas. Até acabar todas as pétalas. Ó, vai colando, apertando bem. Posicionando assim, aonde tá as emendas. E sempre dessa forma, nunca na mesma direção. Ó, a florzinha já tá pegando o formato, já tá ficando bem fofinha. Então, eu vou posicionar aqui, na diagonal. Vou fazer a próxima aqui, na frente daqui eu acabei de colocar. Vou terminando de colar as pétalas assim. Só faltam mais essas duas. E quando eu acabei de colar todas as pétalas, a florzinha ficou assim. Eu fiz duas roxas e uma vermelha. E pra finalizar, eu vou fazer algumas folhinhas com EVA verde. Eu recortei duas folhinhas pra cada flor. Eu recortei a mão livre mesmo, tá gente? Eu gosto de posicionar assim, embaixo da flor. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas se você quiser, pode colocar assim, no ladinho também, com a folhinha mais em pé. Aí é a gosto. E é só colar tudo com cola quente ou com cola de EVA. E aí, tá gostando desse vídeo? Deixa seu like. Vou finalizar aqui, passando um pouquinho de cola. E a nossa florzinha já vai estar pronta, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Qual cor vocês gostaram mais? Qual que vocês vão fazer na casa de vocês? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.